Na discussão da transformação digital, há toda a questão do uso da tecnologia nos processos. Como é que ficam as pessoas? As pessoas são o centro de toda essa transformação, seja do ponto de vista de criadores, de novas soluções, inovações para os problemas atuais e futuros, seja na visão de consumidores, de fato. Existe uma questão importante a se entender que a revolução passa por educação contínua. Existe até um gráfico que mostra bastante isso. Você tinha um estudo e depois de um certo ponto na vida você consumia o aprendizado que você teve durante a época do estudo. Hoje em dia você tem um estudo, você continua tendo, mas você não só consome depois, você continua estudando ao longo da sua curva, seja profissional ou pessoal, o resto da vida. E esse aprendizado contínuo tem tudo a ver com essas pequenas revoluções de tecnologia que nos levam ao tema da transformação digital e que é uma jornada sem volta. Então as pessoas são o centro, sejam como criadores, sejam como consumidores. E dentro desse contexto, se nós estamos dizendo que vamos ter pequenas revoluções a cada cinco anos, fatalmente a gente vai ter que se preparar para isso constantemente, ou seja, o tempo de estudo passa a ser contínuo. Quem é esse profissional que está surgindo na área de TI para cuidar da área digital? Ele é um profissional multifacetado, ele não é mais o sujeito que só entende de tecnologia. Normalmente hoje você encontra muitos engenheiros de diversas categorias na área de inovação tecnológica. Você encontra a tecnologia permeando todas as outras áreas. Então na medicina hoje se fala muito de tecnologia, porque a tecnologia é o grande motriz das evoluções que a gente tem médica na área de exame e na área de pesquisa. Se você for para o lado do educacional, não existe hoje um professor sem habilidades digitais, porque normalmente ele divide o tempo de aula dele entre presencial e online, ou ele usa de ferramentas para reforço fora da sala de aula. Então todas as profissões ou todas as atividades estão sendo já impactadas. Algumas já absorveram, obviamente, isso de maneira instantânea, outras estão se acostumando agora. Do ponto de vista da operação, isso também já existe. Operadores de máquinas hoje, na verdade, são operadores de sistemas. Então esse novo profissional tem que vir nessa visão. E para o profissional que vai criar a tecnologia de fato, vale a mesma coisa. Hoje você tem times multidisciplinários, você tem uma empresa de tecnologias de aplicativos, um antropólogo, por exemplo. Então essa mistura, essa coisa não homogênea, ela é totalmente afim com o tema de digital, porque ele realmente mistura de fato as coisas. Tecnologia está na moda, mas o Brasil não consegue formar profissionais de tecnologia. Há vagas, há oportunidades, mas há pouca procura efetivamente nas faculdades. Por quê? Eu acho que é um momento, mas isso também existe em alguns países de centro. Continua existindo um déficit de profissionais de alta tecnologia, ou de alta especialização em tecnologia, também nos Estados Unidos ou em países centrais. No nosso caso, acaba que o problema talvez seja mais grave por conta da nossa escala. A gente precisa de muita gente. Mas o déficit já existe há algum tempo. Talvez seja uma questão muito mais momentânea, porque talvez o momento agora seja em onde não precisa mais necessariamente frequentar uma faculdade de tecnologia para saber programar, por exemplo. Você pode aprender isso assistindo vídeo-aulas em casa. Então, talvez os próximos cinco anos ou dez anos sejam transformadores nessa questão de a demanda já existe, a oferta ainda é restrita, mas talvez a oferta, sobretudo nos próximos dez anos, aumente, talvez não no nível do equilíbrio, talvez o equilíbrio nunca vai existir. Mas é um momento que a gente vive, mas também lá fora, em países centrais, também eles vivem da mesma maneira, o mesmo problema. O profissional de TI tem que ter medo dos robôs que estão chegando? Não, nem ele, nem ninguém. Eu acho que, de novo, as pessoas continuam sendo o centro das coisas. Então, a robotização vai existir, já existe, vai expandir, já está acontecendo, mas ela não vem no sentido da substituição pura e simples das pessoas. As pessoas, na verdade, vão ser usuárias disso. O benefício é em favor das pessoas. O Brasil precisa fazer o quê para que o jovem se atraia pela tecnologia? Programação tem que estar no curso básico, desde o primário? O que o Brasil poderia fazer aí, na questão do Estado, de se formar esse novo profissional, o que a transformação digital exige? Eu acho que começou a fazer já, você tem várias localidades onde programação entrou no currículo de escolas públicas, de escolas particulares já vinha ocorrendo de alguma maneira. reforma do ensino médio, toda essa conversa sobre o estudante poder escolher a grade ou montar a grade dele de acordo com o perfil, o interesse dele, também vai nessa direção. Mas, sem dúvida, o alfabetizado do século XXI é o sujeito que sabe lidar com programação, sabe lidar com design, ou seja, não é só mais saber ler e escrever. Isso também é uma realidade global, não é só nossa, mas talvez tenhamos um desafio adicional por conta disso. Obrigado.